No Fala Defensor de hoje, a prevenção e o diagnóstico precoces são importantíssimos para garantir a cura ou até o controle de diversos tipos de doenças, como câncer, doenças do coração, dos rins, entre outras. Por isso, o acesso rápido a consultas e exames médicos através do SUS é essencial para a população. Mas o que fazer quando esse acesso é negado? Quais são nossos direitos nesse tipo de situação? É o que nós vamos descobrir a partir de agora com a Defensora Pública do Núcleo da Saúde Pública da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, doutora Manuela Carvalho de Menezes, que está comigo via live hoje. Doutora Manuela, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Fala Defensor, para a gente falar sobre essa situação muito complicada muitas vezes quando as pessoas precisam. Queria só saber o seguinte, doutora Manuela, existe um prazo máximo para conseguir marcar um exame? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui mais uma vez conversando com a população, principalmente em relação a esse tema tão delicado que é o direito à saúde. Então vamos lá. Pois bem, os exames. Os exames, eles estão associados diretamente ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida. Eles vão avaliar o nosso atual estado de saúde para que seja feita, né? Seja iniciado o nosso tratamento o mais rápido possível, por bastante prioridade. Então daí a importância da realização periódica desses exames para que se haja aí o diagnóstico precoce de doenças ou então mesmo a prevenção dessas doenças, envasando os médicos adotarem a melhor conduta terapêutica para aquele caso. Mas, infelizmente, a nossa legislação não nos traz um prazo específico que aquele paciente pode esperar até a realização do seu procedimento, do seu exame. Diferentemente dos casos oncológicos, onde há sim lei, tá? Os demais casos, os exames, eles devem ser feitos conforme a sua classificação. Se forem exames de urgência emergência, esses exames, eles devem obrigatoriamente serem realizados no mais rápido possível, inclusive algum até imediatamente, seja na UPA ou no hospital, onde a parte estiver internada. Já os outros exames, que são exames que a gente chama de eletivos, ou seja, aqueles exames que podem ser agendados, podem ser programados, aí sim, não se tem na lei um prazo específico que a parte possa ficar aguardando. Mas, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nos trouxe algumas diretrizes para basilar aí a nossa atuação em relação ao direito à saúde. Então, para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a espera superior a 100 dias para a realização de um exame eletivo, ela é considerada excessiva, ela é considerada abusiva, ela demonstra aí uma ausência do poder público, né? Uma conduta omissiva, negligente. E aí, pode gerar, sim, ações judiciais ou qualquer outra medida mais enérgica. Muito bem, doutor. Excelente, bem explicadinho, didático, mais uma vez. Muito obrigado. Vamos para a primeira pergunta dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo, que é muito importante com a defensora Manuela Carvalho. Vamos ver, então, aqui. Quem pergunta, doutora Manuela, é a Rosânia Oliveira. E ela pergunta o seguinte, doutora Manuela, minha médica passou um exame para rastreio de câncer em 2022. Até agora, não consegui marcar. O que eu posso fazer? Pois bem, como eu estava falando no começo, em relação aos exames que têm alguma conexão com patologias oncológicas, nós temos, sim, expressamente, desde 2019, uma lei que garante a realização desses exames investigativos até o prazo máximo de 30 dias, contados a partir do momento que a parte começa a manifestar os sintomas. Então, para casos oncológicos, que inclusive ainda estão em fase de investigação, a lei, ela traz esse prazo de 30 dias, até porque quem tem câncer tem pressa, câncer é uma doença que avança muito rápido. Então, por isso que há essa atenção especial do sistema de justiça brasileiro. Perfeito, muito bem, ótimo. Quem faz a próxima pergunta agora é a Leandra da Silva. E ela pergunta exatamente o seguinte, doutora Manuela, vamos ver aqui a Leandra da Silva, ela pergunta o seguinte, doutora, preciso fazer exames a cada três meses devido a problemas de saúde. Nunca consigo agendar no tempo certo. Como agir nessa situação? Isso aqui é a minha realidade aqui no setor da saúde pública, da defensoria, porque na teoria, os serviços elencados pelo sistema único de saúde, eles deveriam ser ofertados à população de forma contínua, sem nenhum tipo de interrupção. Mas na prática, isso realmente não acontece, seja por problema de gestão, seja por escassez de profissionais especializados, seja pelas grandes filas de espera que existem. Então, a população realmente, na grande maioria dos serviços, quando ela precisa ter esse acesso, ela não consegue ter esse acesso imediato. Então, o que é que a gente orienta? Primeiro, que a parte deixe a sua demanda lá no posto de saúde, que hoje é a unidade básica de saúde, né, localmente conhecida no posto de saúde, e exige um comprovante de que deixou essa solicitação lá. Hoje, aqui em Maceió, a gente tem a regulação que é o pronto, você consegue fazer essa solicitação até pela internet. Quando o paciente deixar essa solicitação no posto de saúde, ele exija um GLPI. GLPI é um comprovantezinho que a gente tem, de que a administração ficou sabendo daquela demanda naquele dia. E, vendo que a sua prestação de saúde não vai ser ofertada no prazo desejado, a parte procura, então, os órgãos competentes. Pode procurar o advogado, pode procurar o Ministério Público e, principalmente, a Defensoria Pública, para que a gente possa entender o motivo dessa demora, tentar uma ponte com a administração pública para saber se há algum tipo de resolutividade administrativa, porque, quando há essa resolutividade administrativa, é melhor para todos os lados, mas, não havendo essa resolutividade, a gente, infelizmente, tem que ingressar no Poder Judiciário para que o juiz, ele defira medidas mais enérgicas, obrigando, no prazo estipulado, ou decisão judicial, ao Poder Público afetar aquele tipo de exame. E, só a título de esclarecimento, aqui em Alagoas, infelizmente, a maior judicialização da saúde, ela se concentra em pedidos relacionados à atenção primária, que são exames que deveriam ser ofertados em grande escala para a população. Então, hoje, aqui, nós temos no top 10 os pedidos de colonoscopia e endoscopia digestiva alta. Perfeito, doutora Manuela, excelente as suas informações, é isso, que as pessoas busquem os seus direitos. O ideal era que não precisasse chegar até esse ponto, mas que as pessoas tivessem o atendimento o mais rápido possível, que é o tempo resposta, que é o mais importante para a cura dessas doenças, principalmente o câncer. Doutora Manuela Carvalho, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vinda sempre aqui ao nosso Fala Defensor e ao nosso Fenômeno Fica Alerta, uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, obrigada a todos. Obrigado, senhora, também pela disponibilidade, pelas informações. Fala Defensor, prestação de serviço por aqui, para você que acompanha o nosso Fenômeno Fica Alerta, tá? Muito bem.